Bom, eu vou fazer esse filminho aqui pra falar sobre o consumo da Blazer 4.3 V6, Blazer S10 4.3 V6. Vou falar mais especificamente sobre a Blazer, porque a S10 ainda é um pouco mais leve, então provavelmente deve mexer uma coisinha ou outra com o consumo, tá? Quando eu comprei o carro, tem sempre alguém pra falar isso, né? Geralmente as pessoas perguntam assim, tem gás? Aí você fala que não tem gás, a pessoa fala que você tem que comprar um pôs de gasolina pra andar pendurado no carro, né? Porque o carro bebe demais, porque é impossível, porque é impossível você usar um carro desse no dia a dia e tal. Assim, usar no dia a dia é complicado por vários fatores. Primeiro, o pneu desse carro é absurdamente caro, né? A manutenção do carro é relativamente mais alta do que uma 2.2 ou do que um carro mais simples, né? E realmente o consumo do carro é um consumo equivalente a um carro com um projeto de mecânica da década de 80, né? Se eu não me engano, o Vortec é do fim da década de 80, me corrija aí se eu estiver errado, ou do início da década de 90, agora eu não vou saber exatamente. Mas assim, é um projeto antigo, né? Que tem aí o injetor de combustível Aranha, né? Esse projeto todo aí do motor Vortec. Mas o que me falava aí era 5 km por litro, 4 km por litro. Ah, nossa, não dá, né? Peraí, porra, mas 5 km por litro deve fazer uma A20, né? 6 cilindros a álcool. Aí, porra, um carro de 2 toneladas, de repente, aí deve fazer uns 5 km por litro, né? No caso da Blazer, não. Então, é pelo menos a minha aqui, que está toda revisada pelo Eduardo da Bate Caverna, né? Está com a areia de combustível aí perfeita. Todas as revisões aí que a gente precisava fazer no carro, essas revisões todas foram feitas, né? Claro, se você for um fanático como eu, né? De vez em quando é legal você dar uma aceleradinha aí pra você dar aquela escutada do ronco do motor Vortec Quando está saudável, né? Que ele faz aquele ronco bem bonito, né? De ouvir e tudo mais. De vez em quando dá vontade de dar uma... Estou de segundo aqui. Vou dar uma puxadinha aqui, ó. É legal, é legal de ouvir o ronco, é legal de estar à borda de um carro com um motor tão legal. Ô, Paula. Por que que bota a ronda desse tamanho? Bom, gosto é gosto, né? Mas vamos lá. E assim, é legal ouvir o ronco do carro. Realmente, agora essa acelerada que eu dei aqui faz o carro beber um pouco mais, tá? Mas vamos ao que interessa. Eu andando normalmente, né? O uso que eu faço dos carros antigos, principalmente quando eu estou usando pra trabalhar. Eu pego um dia da minha semana que esteja realmente bem tranquilo, assim, pra trabalhar. Um dia que eu não tenho um monte de reunião. Um dia que eu não tenha, porra, dúvida se eu vou precisar parar num lugar ruim. Né? Porque algumas das reuniões que a gente faz lá na empresa são... Um lugar aqui no Rio chamado Estado do Gabinal. E o estacionamento é tipo assim. Então, de jeito nenhum parar um carro antigo em vaga assim. Né? Então eu escolho um dia que está tranquilo pra mim. Que eu sei que eu não vou sair do trabalho. Que quando eu for sair vai ser pra voltar pra casa. Né? E eu pego e vou pro trabalho. E nesse dia eu aproveito também pra ir mais tranquilo. Né? Então, eu ando aí igual eu estou andando agora. Né? Próximo de 60 km por hora. Tá? É... De quinta, tranquilo, ouvindo meu CDzinho. Né? Com um pouquinho do vidro aberto. Agora eu estou com o vidro do motorista todo aberto porque eu fui sair da garagem. Mas geralmente eu ando pelo menos com o vidro até aqui, assim. Bem tranquilo. Uma coisa bem... Bem tranquila aí. Eu vou retornar de novo pra gente não pegar o sinal ali na frente. Então, com essas configurações aí que eu falei, né? Indo pro trabalho tranquilo, sem pressa. Né? Andando aí entre 60 e 80 km por hora. Eu consigo fazer aí uns 7 km por litro tranquilo com a Blazer. Assim, tranquilo. Se não for mais um pouco. Ah, mas a última vez que eu medi deu 7. Né? Claro que... É... Vou fazer um vídeo sobre isso. A minha Blazer anda sempre acima de meio tanque. Né? Ou seja, a margem de ar no tanque é menor. Eu procuro estar sempre com o tanque cheio. É... Isso influencia um pouquinho. Pelo menos no Gol Geração 4 isso influencia bastante o fato de ter menos margem de ar no tanque. Então... É sempre nessa configuração aí de estar sempre com o tanque cheio. Eu faço aí uns 7 km por litro. Né? Não tá tão ruim assim, porque eu já tava olhando na ficha técnica. Eu não sei se a ficha técnica é aquela da... Se eu não me engano da... Você procura no Google, né? Ficha técnica da Blazer 4.3 V6. E aí, rapaz, acho que é do Best Car, se eu não me engano. É... Eu não sei se essa ficha técnica é oficial ou não. Mas indica 6.8 km por litro. Né? Se isso... A gente tem que considerar que isso era mais ou menos o carro 0 km, né? Então se hoje, 26 anos depois, 24 anos depois, né? É... Você consegue fazer aí 7 km por litro. Claro, de novo, né? De um jeito que eu ando entre 60 e 80 km por hora. Então se a gente consegue fazer isso aí, tá bem legal, né? 20 e tantos anos depois, a gente conseguir fazer o consumo igual era, tá bom demais. Né? Então é isso. Claro que hoje em dia, se você comprar um Up, Volkswagen Up, e usar no dia a dia, o carro faz 40 km por litro, é... É... Realmente. Tá? É... O carro faz menos. Hoje em dia, a tecnologia que a gente tem é pra realmente os carros beberem menos e andarem mais e tudo... Tudo que isso significa aí. Mas eu... Opinião pessoal, de novo, né? Eu... Prefiro andar de blazer, andar em carros mais interessantes do que andar nesses outros carros. Né? E é aquilo. Eu não uso a blazer no dia a dia. Realmente, se você for parar pra fazer esse cálculo e usar uma blazer no dia a dia sem GNV, você vai ter um consumo muito maior. Né? Então é isso. O consumo é esse aí. É... Não é absurdo. Não faz 5 km por litro. Claro, com o carro revisado, com todos os componentes de injeção perfeitos, sem luz de injeção acesa, né? Sem bico de aranha travado aberto, é... Sem adaptação, sem gatilho, sem bomba de carro... Sei lá, 1.0... Enfim, tudo como o fabricante recomenda, eu garanto a vocês que andando normal o carro faz aí 7 km por litro. É isso. Valeu.